Música Boa tarde para quem está chegando aí na Mídia Ninja Ao vivo diretamente na Avenida Paulista Onde acontece nesse momento a concentração para o dia dos trabalhadores Primeiro de maio, primeiro de maio da resistência Primeiro de maio de luta É organizado pelo Movimento Sindical Brasileiro É a CUT, a CMP, a CTP As Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo Que vem insistentemente lutando contra a reforma trabalhista A reforma da Previdência nos últimos meses E contra o golpe também Primeiro de maio aqui em São Paulo Que foi quase impedido de ser realizado na Avenida Paulista Pelo prefeito, abre aspas, trabalhador João Dória Que se diz trabalhador, mas que tenta impedir a realização de um evento tradicional e super importante como o primeiro de maio Na principal avenida da cidade Então depois de muito atrito, muita resistência O movimento sindical conseguiu montar o palco aqui na Avenida Paulista Onde a gente está agora Na realização do ato político No dia 1º de maio Está só no começo, está começando agora Quem estiver por perto chega aqui Depois disso o ato deve sair aqui da Avenida Paulista Descer a consolação Chegar até a Praça da República Onde a partir das 4 da tarde Vamos realizar os shows Tem MC Guimê MC da A Cozinha Mariana A gente está com uma programação Muito legal hoje No 1º de maio de São Paulo E o movimento sindicalista Talvez por ter sido um dos que fez frente Ao golpe E está fazendo frente às reformas E acabou de organizar talvez A maior greve da história do Brasil E tem virado alto também Não só do prefeito Dória Que é hoje o símbolo da nova direita do Brasil Mas também do MDL De outras organizações de direita Que entenderam a força e a potência do movimento sindical Desse movimento sindical top Que a gente está vendo Que está dialogando com muita gente Entendendo essa força Tem trabalhado na criminalização Na tentativa de desqualificar o tribunal Com várias histórias Com várias mentiras O que a gente está vendo aqui hoje É uma festa popular Que daqui a pouco vai ter milhares de pessoas Aqui na Avenida Paulista Logo tem o prato da consolação Relato que a gente tem do presidente Tom Garziz Que é o presidente da Coutinho Aqui em São Paulo É de que foi muito difícil a montagem Do campeão de som aqui na Paulista Que se fez de tudo para tentar impedir A montagem desse primeiro de maio Por vontade política explícita do prefeito João Dória Que incomodado com a ocupação política da Avenida Paulista Por pessoas que não são a favor do que ele pensa A gente está começando a primeira fala agora Primeiro de maio da resistência Primeiro de maio da resistência contra a reforma da Previdência Contra a reforma trabalhista Contra a tercialização E contra qualquer retirada de direito do conjunto dos trabalhadores Primeiro de maio da Central Única dos Trabalhadores Primeiro de maio da CTV Primeiro de maio da Frente Brasil Popular Primeiro de maio da Frente O Povo Sem Medo Boa tarde companheira de luta Beleza Eu quero abrir aqui o nosso primeiro de maio Primeiro esclarecendo Para o conjunto da militância E para a população da Paulista Por que que nós estamos nesse espaço Quando nos acompanharam pela imprensa A Prefeitura Entrou com a liminar Para impedir O primeiro de maio Aqui na Avenida Paulista Nós Entramos com recurso E no domingo Ontem No Tribunal de Justiça Nós separamos As atividades culturais Que ficaram E que serão realizadas Na Praça da República E aqui O ato político De resistência Dos lutadores do Brasil Inicialmente Estava previsto A realização do ato no ASP E o aceto No Tribunal de Justiça É que a realização Fosse nesse espaço A gente sabe que aqui Tem um dos poucos Prédios residenciais Aqui na Vila Paulista E eu quero lhe dirigir Aos moradores desse prédio Para poder esclarecer Para poder esclarecer O porquê da realização Desse ato Aqui nesse espaço Foi um aceto Entre o Tribunal de Justiça Representantes da Prefeitura E das centrais sindicais Eu acho que é importante também Que esse primeiro de maio O primeiro de maio de luta E o primeiro de maio Imediatamente após O dia 28 Onde nós fizemos A maior greve geral Do Brasil Onde nós paralisamos o Brasil Para que vier Para esse governo golpista Que a CUT A CTB A intersindical As centrais sindicais Não aceitam retirada de direito Do conjunto dos trabalhadores Hoje que é essa A tônica Do nosso primeiro de maio É o eixo do nosso primeiro de maio Resistência 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 Luta Luta E luta Nós vamos dar início aqui Com as falas Das entidades Do movimento social E em seguida Nós vamos Abrir para os sindicatos E falarão Os representantes Das centrais sindicais E os representantes Dos partidos políticos Que estão conosco Na luta Contra a retirada de direitos PT PCdoB PSOL PCO Farão uso da palavra Aqui nesse caminhão Porque eles estão Na pincheira Contra a retirada de direitos E aí Companheiros Eu vou aqui Para o nosso Companheiro O nosso Gonçalves A gente está acompanhando A gente está aqui Nas primeiras falas Do ato político Do primeiro de maio Que está acontecendo Na Avenida Paulista Já são milhares de pessoas Se concentrando aqui Nesse momento Falou agora O presidente da CUT São Paulo Douglas Iso E a gente segue ao vivo Tem mais de mil pessoas Aqui ao vivo Com a gente Ajude a espalhar Esse link Ao longo de todo o dia A gente vai estar publicando Fotos Vídeos Transmissões E entrevistas Com pessoas E participantes Do primeiro de maio Para todo o Brasil Hoje no Rio de Janeiro A gente já teve também Está tendo um ato Bem grande No Rio de Janeiro Hoje Aqui em São Paulo Está só começando Em vários outros lugares Do país Em consequência De uma greve histórica Que aconteceu Nessa sexta-feira Esse primeiro de maio Ele tem um significado especial Ele é um primeiro de maio Que também está ligado A essa renovação E a reconfiguração Do próprio movimento sindical A partir dessa greve histórica Da última sexta-feira Dia 28 O ato Como o Douglas falou Ele sai aqui Da Avenida Paulista Desce a consolação Como uma manifestação Até a Praça da República Onde vão rolar os shows Tem MC Guimê MC Uma série de shows Vocês podem ver pelas páginas No evento da CUT também Uma série de shows Que vão rolar ao longo da tarde A programação completa A gente já traz aqui Daqui a pouco Como estão falando aqui Foi uma disputa judicial O Dória afirmou A princípio Que não ia ter nada Da CUT Ou do primeiro de maio Aqui na Paulista O movimento recorreu Na justiça Ganhou o direito De permanecer aqui Está realizando então Esse ato grande Aqui na Paulista A rebelia Contra a vontade Do prefeito João Dória Tem tudo a ver com o mote Do primeiro de maio De hoje Que é o primeiro de maio Da resistência Então É um ano atípico Para a democracia brasileira Assim como foi 2016 Com o golpe Por isso O movimento sindical Tem que ser organizado Nesse sentido Bom é isso A gente vai ficando por aqui Daqui a pouco tem mais Entrada ao vivo Aqui na Avenida Paulista E de outros lugares Do Brasil Compartilha esse link Curte e compartilha Espalha os seus grupos Na família No WhatsApp Vamos mostrar para todo mundo O que a Rede Globo E a TV E a mídia corporativa Não quer que as pessoas vejam Assim como a gente fez Com a greve geral Onde cerca de 40 milhões De trabalhadores Pararam no Brasil De maneira histórica E inédita Ajude a espalhar também As informações Desse primeiro de maio A gente já volta Ao vivo na Mídia Ninja De outros lugares do país E até logo Que é para mostrar